Bom, dando continuidade ao nosso curso de Fisicão, vamos falar agora sobre o conceito da massa reduzida. Esse conceito é extremamente importante, principalmente no contexto de gravitação, porque ele nos permite fazer uma pequena correção de um abuso de linguagem que a gente acaba cometendo quando vai falar de órbitas, principalmente no Sistema Solar. Vamos pensar nos planetas em torno do Sol. Sempre que a gente vai falar de uma órbita, a gente sempre pega o Sol, beleza, tudo certo, a gente pensa na órbita de um planeta, vamos colocá-la como se fosse elíptica, mas enfim, poderia ser um círculo também, não tem problema, mas enfim. Sempre que a gente vai falar de órbitas planetárias, de órbitas de planetas em torno do Sol, a gente sempre comete o abuso de linguagem de colocar, de falar que o Sol está parado, está estático, e o planeta que está fazendo a órbita em torno dele que está se movimentando. Na prática, isso não é completamente correto, por quê? Porque, vamos lá, o Sol vai exercer uma força gravitacional no planeta, vai uma força de atração, que é a força que gera, enfim, a lei da gravitação universal, que gera o movimento de órbita. Agora, a gente sabe que existe a terceira lei de Newton. Da mesma forma que o Sol puxa o planeta, o planeta também puxa o Sol. Claro, o Sol tem uma massa muito maior do que o planeta. Então, se a gente leva em conta que o planeta tem uma massa Mzinho, e o Sol tem uma massa Mzão, Mzão é muito maior do que Mzinho. Levando em conta que a força gravitacional é igual nos dois, ou seja, o Sol, a que o Sol exerce no planeta, é igual a que o planeta exerce no Sol, e a gente sabe que força é massa vezes aceleração, como a massa do Sol é muito maior do que a do planeta, a aceleração do Sol é muito pequena, tão pequena que ele praticamente não mexe. E aí, por conta disso, a gente acaba sempre cometendo um abuso de linguagem de colocar as nossas situações como se o Sol estivesse parado. Num primeiro momento, isso não parece um problema tão grande. A gente levar em conta que o Sol está parado. Porque, bom, a gente sempre pode mudar de referencial na física. Então, na prática, quando a gente fala que o Sol está parado, por mais que ele esteja movimentando muito pouquinho, a gente poderia, num primeiro momento, dizer não tem problema, eu estou calculando a órbita no referencial do Sol. No referencial do Sol, o Sol está parado, então está tudo certo. É só uma questão de qual referencial eu estou fazendo as contas aqui, que eu estou analisando o meu sistema planetário. Porém, se vocês forem voltar nas aulas sobre leis de Newton, o que a primeira lei de Newton vai falar para a gente? A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, eu até comentei com vocês que ela é muito mais profunda que uma lei da inércia. A primeira lei de Newton, ela define o que são referenciais inerciais. E não só ela define esses referenciais, como ela também afirma que as leis da mecânica, ou seja, as leis de Newton, só são válidas para referenciais inerciais. Então, por mais que o Sol se movimente muito pouquinho, pelo fato dele estar acelerado, a gente não pode fazer ao pé da letra a descrição que a gente fez até agora, de deixar o Sol parado. Porque senão, a gente vai estar calculando a órbita em um referencial não inercial. E toda vez que a gente fala de calcular alguma órbita, ou de fazer alguma coisa na mecânica, a gente indiretamente está usando a lei de Newton. Então, a gente está fazendo uma afirmação que não é correta. Para que as nossas análises fiquem 100%, e a gente não tenha nenhum problema em utilizar as leis de Newton, em fazer toda a análise de interação gravitacional, a gente tem que fazer todas as análises a partir de um referencial inercial. Qual seria o referencial inercial mais natural para a gente poder trabalhar? Seria o referencial do centro de massa. Por quê? Porque, olha só, se a gente só tem interação gravitacional, pela terceira lei de Newton, a força que um gera no outro é a mesma que o outro gera no 1. São forças internas. Levando em conta que na ausência de forças externas, o momento linear do centro de massa é conservado, isso significa que ele vai descrever um movimento retilíneo uniforme, e por conta disso, o centro de massa é um referencial inercial. E um referencial inercial natural para a gente poder trabalhar. Certo? Exatamente porque ele é o centro da distribuição de massa. Num movimento planetário, como é que isso seria? Seria da seguinte forma. Aqui a gente tem o Sol. Está aqui o Sol bonitinho. Vamos supor que, neste momento específico do movimento, a Terra está aqui, ou um planeta qualquer está aqui. E vamos supor que o centro de massa está aqui. Então, esse cara daqui, vou até desenhar aqui um pouquinho mais distante, vai ser o centro de massa. Quando a gente leva em conta sistemas do tipo Terra, Sol, o centro de massa desse sistema está dentro do Sol. Não exatamente no seu centro, mas está dentro do Sol. Por isso que a gente acaba cometendo um abuso de linguagem de falar que o Sol não se mexe, porque ele se mexe muito pouquinho. Mas, como ele se mexe, e, enfim, o referencial do Sol é um referencial inercial, é interessante que, pelo menos, a gente saiba como é que faz a construção toda, como é que a gente trataria de forma 100% correta, a partir das vezes de Newton, sistemas gravitacionais. Então, vamos lá. Supondo que a massa do Sol é M1 e a massa do planeta é M2 e que esses dois caras estão separados por uma distância R, enfim, o Sol sente uma força que eu vou chamar de F1 e o planeta sente uma força que eu vou chamar de F2, sendo que F1 e F2 possuem o mesmo módulo. Módulo de F1 é igual ao módulo de F2, que vai ser G, M1, M2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Lei da grafitação universal mesmo. Bom, levando em conta que a gente sabe quais são as forças que atuam nesses corpos e nós já escolhemos o nosso referencial, que é o referencial do centro de massa, como é que a gente faria para poder descrever a dinâmica desse sistema planetário daqui a partir do referencial do centro de massa? Bom, primeira coisa, vamos escolher um sistema de coordenadas. Levando em conta que eu estou no referencial do centro de massa e o centro de massa é um ponto, eu vou escolher um sistema de coordenadas que mede distâncias a partir do centro de massa, é mais natural. Então, vamos lá, eu vou escolher aqui as coordenadas R1 e R2. Então, vamos lá, R1 para poder indexar a posição do Sol e R2 para poder indexar a posição do planeta. Então, vamos lá, R2. De forma que a segunda lei de Newton aplicada aqui teria que ser F1 é igual a M1 vezes a aceleração do 1, que eu vou escrever como derivada segunda de R1 no tempo, e F2 é igual a massa do 2 vezes derivada segunda, aceleração, no caso aqui do 2, no tempo. Aí, agora sim, tudo feito no referencial inercial, está tudo beleza. Agora, de maneira geral, quando a gente vai descrever a órbita de um planeta em torno do Sol ou da Lua em torno da Terra, enfim, a órbita de um planeta em torno do outro, de maneira geral, a gente está mais interessado em saber a órbita de um em relação ao outro do que a órbita dos corpos em relação ao centro de massa. Ou seja, na maior parte das vezes, a gente está interessado em saber como é o movimento do planeta em torno do Sol e não em torno do centro de massa. Como é que a gente consegue, a partir desse tipo de análise, determinar a dinâmica do planeta em torno do Sol, sem passar para o referencial do Sol, porque ele é um referencial não inercial. A forma que a gente faz isso, como eu vou evidenciar até o final dessa aula, fazendo uso de um conceito que nós chamamos de massa reduzida. O conceito de massa reduzida não é um conceito que aparece na gravitação. Ele, na verdade, é um conceito muito mais geral, mas é porque na gravitação a massa reduzida tem um apelo muito grande. Então é muito comum a gente trabalhar com massa reduzida sempre no contexto de gravitação. A ideia da massa reduzida é sempre a seguinte. Sempre que você tem dois sistemas que estão interagindo entre si, independente da força que... Ou seja, independente da força de interação, se dois sistemas interagem entre si com forças que obedecem à terceira lei de Newton, a massa reduzida consiste na correção que você tem que fazer nas equações de movimento para que você possa descrever o movimento de um dos corpos em relação ao outro e não o movimento dos dois em torno de algum centro de massa. Que é exatamente o que a gente quer fazer aqui. A gente quer descrever não o movimento da Terra em torno do centro de massa e o do Sol em torno do centro de massa. Não. Eu quero saber como é o movimento da Terra ou de um planeta em torno do Sol. Como é que a gente faz isso? Bom, eu sei que essas equações daqui foram boladas certinho, porque tudo que a gente fez até agora foi feito por um referencial inercial. Então, fisicamente, as equações são essas mesmas. Agora, como é que eu posso fazer para poder obter a órbita da Terra em torno do Sol? Basta eu descrever qual que é o vetor R relativo, que eu vou dar o nome como sendo esse vetor daqui. Se eu descrevo tudo isso aqui, toda essa dinâmica em termos deste vetor R, eu tenho um problema resolvido, porque o R é o vetor posição do planeta em relação ao Sol. E eu consigo escrever esse vetor R em termos das coordenadas que eu utilizei. Se vocês forem reparar aqui, esse vetor R é o quê? Ele é R2 menos R1. E eu sei que R2 e R1 são, no caso, o comportamento deles é dado por essas expressões que estão, beleza, feitas no referencial inercial. Então, vamos lá. Se essa relação daqui é válida, por obviedade, Então, a gente tem que derivada segunda de R no tempo vai ser igual à derivada segunda de R2 menos, vamos lá, derivada segunda, menos derivada segunda de R1. E eu sei quantos são as derivadas segundas de R1 e de R2. Olha só, as derivadas desse cara vão ser o quê? Vão ser, aqui no caso, F1 dividido por M1, F2 dividido por M2. Ou, em outras palavras, a aceleração do 1 e a aceleração do 2. Então, esse cara vai ser a aceleração do 2 menos a aceleração do 1. Então, essa equação daqui corresponde à primeira equação que a gente vai utilizar para poder escrever a nossa órbita em torno do Sol e não em torno do centro de massa. O segundo dado que eu vou utilizar é que a força gravitacional, o módulo F1, é igual ao módulo F2. Elas obedecem à terceira lei de Newton. Se elas obedecem à terceira lei de Newton, significa o quê? Significa que F1 é igual a menos F2. São iguais em módulo, mas têm sentidos contrários. Isso significa o quê? Significa que M1, vamos lá, M1, vezes A1 é igual a menos M2 vezes A2. Consequentemente, A2 vai ser igual a menos M1 sobre M2 A1. E essa daqui, então, vai ser a nossa segunda equação que a gente vai utilizar para poder escrever tudo em torno do Sol. Pelo seguinte, vamos lá, vamos misturar essas duas equações daqui. Vamos lá, se A2 é esse cara daqui, quanto é que vai ficar A2 menos A1? A2 menos A1 vai dar menos M1 M2 A1 menos A1, que é a mesma coisa que menos 1 mais M1 sobre M2 A1. Agora, olha só, A2 menos A1 é quanto? É derivada segunda de R no tempo. Além disso, pela segunda lei de Newton, quanto é que vale A1? A1 vale F1 dividido por M1. Passa o M1 aqui para dentro, o que a gente vai ter? Olha só, a gente vai ter derivada segunda de R. Isso aqui vai ser igual a quê? Olha só, vai ser igual a menos. Passando o M1 aqui para dentro, vai ficar 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. que multiplica F1. Agora, olha só, quem que é F1? F1 é a força que o Sol está sentindo. Apareceu o vetor F1. Eu gostaria de descrever qual é o movimento da Terra em torno do Sol. Consequentemente, ao invés de escrever F1, eu vou escrever menos F2. Porque aí, eu vou estar descrevendo de fato a força que o planeta está sentindo e eu quero descobrir como é que é o movimento dele. Então, faz mais sentido. Olha só, vamos chamar esse cara daqui de 1 sobre Mi. Percebam que a equação que a gente acabou de chegar é que F2 é igual a Mi derivada segunda de R. Agora, quem que é derivada segunda de R no tempo? Esse R não é a posição relativa da Terra em relação ao Sol. Então, a gente pode chamar a derivada segunda dessa posição relativa de aceleração relativa. A aceleração da Terra medida em relação ao Sol. E olha só, essa expressão daqui, ela parece o quê? Essa expressão daqui parece a segunda lei de Newton. Só que ela é uma segunda lei de Newton relativa. Ela descreve como a força de atração gravitacional que o Sol exerce no planeta modifica a posição do planeta em relação ao Sol. Como a gente está escrevendo a segunda lei relativa, que seria equivalente, digamos assim, à segunda lei de Newton no referencial do Sol, a gente teve que mudar a massa para esse Mi. Esse Mi daqui é o que a gente chama de massa reduzida. Moral de tudo isso que nós discutimos. Quando você tem um sistema planetário do tipo Sol e um planeta qualquer descrevendo o movimento de órbita, você não pode aplicar a segunda lei de Newton levando em conta que o Sol está parado. Por quê? Porque o Sol está acelerado. Então, você estaria descrevendo a segunda lei de Newton em um referencial acelerado, que não é correto. Porém, o que a mecânica newtoniana nos diz por esse procedimento que eu acabei de fazer é que você pode levar em conta que o Sol está parado desde que você troque a massa M do seu planeta pela massa reduzida. Ou seja, mudar para o referencial não inercial nesse tipo de problema equivale a você adaptar as leis de Newton trocando qual é a massa do seu sistema. Por que chama massa reduzida? Pelo seguinte, vamos lá. Qual é a definição do Mi? O Mi aqui, a gente levou em conta os dois sistemas aqui, um com massa M1 e outro com massa M2. 1 sobre Mi foi igual a 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. Sempre que você tem uma estrutura desse jeito, uma variável definida dessa forma daqui, você garante que o Mi sempre vai ser menor do que M1 e do que M2. Enfim, você quer a mesma coisa, se você inverte, isso aqui dá M1, M2, dividido por M1 mais M2. Isso aqui é fácil verificar que é menor do que M1 e menor do que M2. Por isso chama massa reduzida. Você reduziu a massa do seu sistema para que você possa analisar num referencial não inercial. Então, esse é o conceito de massa reduzida. Percebam que eu cheguei nessa expressão sem colocar explicitamente a força gravitacional. Eu não precisei levar em consideração que a força gravitacional tem essa cara. A única coisa que eu usei foi, segundo a lei de Newton, e posição relativa. Percebam que essas duas equações daqui, eu não usei explicitamente a gravitação. Por isso, esse resultado daqui é geral. A única coisa que precisa ser obedecida, precisa acontecer, é que a única força que os corpos estão sentindo tem que ser a força de interação entre eles que obedece à terceira lei de Newton. Se isso valer, então vale esse princípio da massa reduzida. Percebam que no regime em que M1 é muito maior do que M2, ou seja, no regime que acontece num sistema planeta e Sol, que é a massa do Sol ser muito maior do que a massa do planeta, esse cara daqui é aproximadamente M1. Ou seja, a alteração é muito pequenininha. Isso acontece porque porque o fato do Sol ter uma massa muito maior faz com que ele mexa muito pouquinho. Então, realmente ele é quase um referencial inicial, mas ele não é inicial, porque ele ainda tem uma aceleração. Quanto menos distante for as duas massas, M1 e M2, mais diferente essa massa vai ser da massa do corpo que você está querendo escrever a órbita. Então, se a gente pega um sistema, por exemplo, que é o sistema de Plutão e a sua Lua, Plutão tem uma Lua que tem uma massa muito parecida com a dele. No caso desse sistema, se você calcular a massa reduzida, ela vai dar bem diferente do que as massas, tanto de Plutão quanto da sua Lua. Certo? E aí, de fato, para tratar esse tipo de sistema, para você entender a órbita desses caras, aí sim você realmente precisa colocar a massa reduzida. Na do Sol, você vai gerar uma pequena correção. A correção é pequenininha, mas enfim, é uma correção querendo ou não. E percebam, a adaptação que a gente tem que fazer na segunda lei de Newton é tão simples que vale a pena a gente colocar a massa reduzida. Se a gente tivesse que adaptar a segunda lei de Newton de uma forma muito complexa, a gente poderia ainda chegar e falar, não, beleza, mas o Sol está pouquíssimo acelerado, então eu vou supor que ele está parado. Se o procedimento para a gente adaptar a segunda lei de Newton fosse muito demorado. Mas não, é só você colocar uma massa reduzida, então é muito simples. Essa massa reduzida, ela inclusive, é claro, vai gerar algumas correções na forma que a gente descreveu a gravitação até agora. A principal alteração é na terceira lei de Kepler. Pelo seguinte, vamos escrever essa expressão explicitamente. Quanto é que era F2? Era G, M, M, vamos escrever só em módulo, ok? G, M, M, no caso aqui, M1, M2, porque eu levo em conta Sol e planeta com massa M1 e M2, dividido pela distância em 3 ao quadrado, esse cara daqui é igual à massa reduzida, que é M1, M2, dividido por M1 mais M2 vezes a aceleração em módulo. Aqui eu estou pegando só a expressão em módulo, ok? Na direção do movimento. Olha só, M1, M2, M1, M2 corta. Consequentemente, a alteração principal que a gente tem aqui é que antes, a aceleração que o planeta sentia, qual que ela era? A aceleração, o módulo era G, M, sobre R quadrado. Perceba que agora mudou. Agora, eu não coloco só a massa do Sol, por exemplo, a massa do corpo, na qual a óbita está acontecendo. Não, agora eu coloco as duas. Perceba que aqui apareceu M1 mais M2, passando esse cara para o outro lado, ok? Então, perceba, a aceleração, ela aumenta um pouco, porque antes só aparecia a massa do Sol, agora aparece a massa do conjunto todo. E se vocês se lembrarem, essa aceleração para uma óbita circular, ela é centrípeta. Então, levando em conta uma óbita circular, esse cara é ômega 2 vezes R, sendo que esse ômega 2, ele é, o ômega é 2π dividido pelo período, então, 4π² sobre o T², e aqui, enfim, o R que já estava aparecendo antes, de forma que, olha só, o que a gente acaba de chegar? A gente acaba de chegar aqui, T2 sobre R3 vai ser igual a o quê? Vai ser igual a 4π² sobre Gm1 mais M2. Então, a gente tem aqui uma pequena correção para a constante da terceira lei de Kepler. Antes é que aparecia só a massa do corpo, na qual estava acontecendo a órbita. Agora não. Agora aparece a soma das massas. E, de fato, se você procurar uma tabela de T2 sobre R3 para os planetas do Sistema Solar, e escrevendo, no caso, o T em anos, o período em anos, e a distância em unidades astronômicas, que correspondem à distância da Terra até o Sol, por obviedade, essa constante vai ser igual a 1. Por obviedade. Certo? Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol? Demora um ano. Qual é a distância da Terra até o Sol em unidades astronômicas? Por definição, 1. Então, nesse sistema de unidades, essa constante dá 1. Se você usa esse sistema de unidades, anos e unidades astronômicas, para poder calcular essa constante para todos os planetas do Sistema Solar, você vai ver que existe uma pequena variação. A Terra dá 1, mas alguns deles vão dar 1,00 ou algum outro número. Vão ter pequenas alterações. Eu vou até ver se eu encontro uma dessas tabelas e coloco aqui no vídeo. Por que existe essa pequena variação de um para o outro? Porque existe uma correção gerada pela massa reduzida. Percebam, não aparece só a massa do Sol, também aparece a massa do planeta que a gente está levando em consideração. Sem contar que um planeta acaba interferindo um pouquinho na alta do outro. Mas, então, é isso. O meu objetivo com vocês nesse vídeo era mostrar como é que a gente faz para poder adaptar a segunda lei de Newton se a gente quer determinar a órbita em torno de um corpo celeste específico e não em torno do acento de massa. Ou seja, como é que a gente faz para adaptar a segunda lei de Newton no caso da gravitação? Se a gente quer passar para o referencial não inercial de um planeta ou de uma estrela para que ela seja um corpo parado e a gente meça as órbitas em torno dela. Um outro comentário interessante antes da gente encerrar o vídeo é que percebam para poder chegar naquela expressão que aparecia a massa reduzida eu não usei diretamente a força gravitacional e eu não usei em nenhum momento valores específicos para M1, M2 e nem nada. Aqui foi geral para um corpo 1 e para um corpo 2. Significa que esse mesmo raciocínio vale se eu quiser fazer uma descrição da órbita do Sol em torno da Terra eu poderia me perguntar isso levando em conta que a Terra está parada como é o movimento do Sol em torno da Terra? Essa pergunta é uma pergunta válida e percebam os procedimentos seriam idênticos porque em nenhum momento dessas contas eu escrevi explicitamente que um é Sol e o outro é planeta ou seja se a gente quer descobrir qual é o movimento do Sol em torno da Terra a gente teria que fazer o que? F1 é igual a Mi vezes a aceleração relativa aqui no caso a aceleração do Sol medida em relação à Terra agora percebam que essas duas equações são idênticas por quê? porque olha só a diferença de F1 para F2 é só um sinal de menos F1 é igual a menos F2 e a aceleração do Sol em relação à Terra é menos a aceleração da Terra em relação ao Sol eu só inverti o sentido do vetor então essas duas equações são idênticas ou seja o movimento de órbita a órbita da Terra em torno do Sol é idêntica à órbita do Sol em torno da Terra os movimentos são idênticos isso é um resultado bem interessante que surge também dessa análise envolvendo a massa reduzida do sistema mas então é isso tendo sido obtida então a massa reduzida enfim entendido o conceito para que serve e a utilidade vou encerrando o vídeo de hoje volto então com vocês no próximo vídeo para a gente continuar essa nossa discussão sobre gravitação e aí E aí